Bem-vindos ao Pinheiros TV. Eu sou a Carol. E eu sou o Thiago. E o Pinheiros TV está no ar. Nessa temporada, nós estamos cheios de novidade. Temos quadros novos com caras novas. E a primeira novidade é um quadro novo chamado Downplay, com a mais nova apresentadora, Daisy Ramos. Downplay. Sejam muito bem-vindos ao novo quadro do IPP TV, Downplay. O nosso objetivo é recomendar músicas que edifiquem suas vidas e exaltem o nome de Cristo. E como primeira indicação, nós vamos falar da música Grandioso Deus, da banda Purples. O nome Purples vem da junção de duas palavras, puro e simples. Formado por seis amigos da cidade de Limeira, que se uniram com o objetivo de produzir músicas que exaltassem o nome de Deus verdadeiramente, de forma pura e simples. E a música Grandioso Deus cumpre com perfeição esse objetivo. Juntando a harmonia com uma letra bíblica, ela consiste na declaração dos atributos de Deus, que supre a carência do homem, suas frustrações e sua fragilidade. Se deleitem nessa música, lembrando que ele é o tema do acampamento MP19, cujo tema é Quadjuvantes, sob luz, câmera e ação do Espírito Santo. Agora fiquem com o recado do Júlio, vocalista da banda que ele deixou pra gente. Fala galera, aqui quem fala é o Júlio, fala em nome da Purples, e ó, se liga aí, dá o play nesse clássico da Purples, Grandioso Deus. Espero que vocês curtam, um abraço, Deus abençoe. Não toma-me com tudo o que sou, trazer pra mais perto, oh Pai. Pois vale mais um dia junto a Ti do que mil em qualquer lugar. Perto de Ti eu reconheço o quanto eu Te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor, mas vou sem Ti. E essa música realmente é muito bonita. Você fez uma entrevista com o pessoal do Purples, não fez? Sim, eles estiveram conosco na conferência Impacto, eu tive o prazer de conversar com eles. E essa entrevista você confere no nosso canal. E qual que é a dica de leitura que a Letícia vai trazer pra gente hoje? Ah, eu tô curiosa. Vamos saber? Vamos ver. Bem-vindo ao Dica de Leitura. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Esse livro tem o objetivo de falar sobre a racionalidade e a fé. Falar sobre uma razão que ora e uma fé que pensa. Usando autores da tradição cristã como o Selva de Cantuária, Calvino, Agostinho, Blase Pascal e D'Oiver. E assim ele estimula o leitor a devotar o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua racionalidade a Deus, de forma a humilhá-la diante daquele que é o autor de todo conhecimento e sabedoria. E por aqui fica mais um Dica de Leitura. Eu espero que você leia e seja muito edificado por este livro. E é isso aí, nossa Dica de Leitura. Inteligência Humilhada, da editora Vida Nova. E agora a gente preparou um recadinho do pastor Augusto Nicodemus pra vocês. Cota aí. E aí pessoal, uma das questões que mais tem despertado interesse no meio do povo de Deus esses dias é exatamente a questão do avivamento espiritual. Existe muita polêmica a respeito desse assunto. O que é um avivamento espiritual? Como ele acontece? Quais são os seus efeitos? De que maneira nós podemos buscá-lo? Pensando nesses pontos, a Igreja Presperiana de Pinheiros organizou uma conferência a respeito do assunto. O título é Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Que acontecerá no mês de fevereiro de 2019 aqui na Igreja Presperiana de Pinheiros. Mais exatamente nos dias 17 a 20. Onde nós estaremos estudando essa questão. Essas questões e movidos por um lema. O lema do Congresso é Sedentos pelo Avivamento do Espírito Santo. A gente quer não somente discutir esse assunto. Mas a gente quer também saber de que maneira podemos buscar de Deus essa plenitude espiritual que todos nós desejamos. Comigo estarão os pastores Paulo Júnior, Arival Dias Casimiro, que é pastor daqui da Igreja de Pinheiros. Reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Yusang Su. Ou seja, nós estamos aqui para servir você para trazer uma palavra a respeito desse tema que eu tenho certeza é do seu maior interesse. Repetindo para você não esquecer, tá bom? 17 a 20 de fevereiro de 2019 aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Vejo você lá. E é isso aí, pessoal. Não percam. Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Que vai acontecer aqui na IPP entre os dias 17 e 20 de fevereiro. E o nosso programa está chegando ao fim. E a gente quer saber o que vocês estão achando de tudo isso. Qual é a sua opinião. O que você quer saber mais. O que você quer ouvir da gente. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal. De dar a sua opinião. E falar para a gente aquilo que você quer ouvir. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. Tchau. Tchau. Tchau.